A capital parou e o motivo estava bem em frente ao Palácio do Governo. Estudantes fecharam o trânsito para reivindicar mais uma vez a redução do preço das passagens de ônibus. Estamos desde o ano passado reivindicando, reivindicando, só que o governador não escutou a população em geral que está aqui. Pneus foram queimados e o trânsito ficou completamente parado. Três ônibus lotados com funcionários da Vale ficaram impedidos de seguir para a empresa. Esperando resolver para a gente trabalhar, né? Tem que cumprir o horário lá, né? Alguns motoristas e motociclistas enfrentaram o bloqueio e saíam por cima do fogo. Quem esperava desde as sete horas da manhã para ir ao trabalho não teve outro jeito a não ser esperar. A manifestação é válida a partir do momento que não prejudica normalmente várias pessoas como a gente que precisam do nosso dia a dia. Estou aqui uma hora parado, pô. O que eu vou fazer, pô? Aqui na Praça 8, homens do Batalhão de Missões Especiais aguardavam a ordem para acabar com a manifestação. Enquanto isso, o vice-governador entrou em contato diversas vezes com vários movimentos sociais para que esses movimentos negociassem com os estudantes, a fim de evitar confrontos. Representantes de sindicatos tentaram convencer os estudantes a liberar pelo menos uma pista. Sem sucesso.